Escuta essa aqui, vou até botar um óculos, vou fazer que nem os políticos agora, vou tampar minha visão, não tô vendo mais nada, tá? Tem um cruzamento na rua Jaima Araújo com a linha Vérrea, que é uma verdadeira bomba relógio. Pra quem trafega de carro ou a pé, os riscos são altos. Os moradores pedem que situações sejam tomadas do tipo lombada elevada, quem sabe até um semáforo. Meu amigo político, não tape os olhos para esse problema, tá certo? Olho no gato e olho no bicho. Aperta aí, cavado, aqui é jeitinho. Esses trilhos são tombados pelo patrimônio histórico aqui na cidade de Araguari. Nós estamos bem próximo ao 11º Batalhão de Engenharia e Construção Civil. Nós estamos aqui no bairro Santo Antônio, também conhecido como bairro Santa Terezinha. E esse local aqui é a rua Jaima Araújo, que dá exatamente na saída para o distrito de Amaessa. Logo ali adiante, você consegue alcançar a MG 414. O Roberto, nosso telespectador, chamou o programa Linha Dura aqui no local, justamente para fazer um alerta para as autoridades de trânsito em relação a esta lombada aqui, criada justamente para abrigar os trilhos de ferro. Exatamente, sem contar as ultrapassagens que eles fazem em cima do trilho e quase colidindo com outros carros também que vêm, certo? E que tem, às vezes, tem alguns motoristas meio estressados, que outros que param nos trilhos para passar devagar, o outro está estressado, quer passar rápido, corta aqui com tudo. E motoqueiro que usa os trilhos para fazer rampa, que vem correndo de lá e usa e salta longe aqui, entendeu? Então, gente, a nossa preocupação maior é com o que pode acontecer uma hora. Carros que vêm aqui, motoqueiros que passam aqui em alta velocidade, não vê quem está vindo do centro. Bom, como é patrimônio histórico, a gente sabe que isso aqui não vai ser retirado, é tombado pelo município. Agora, o detalhe é que o Roberto gostaria que a Secretaria de Trânsito viesse aqui, fizesse uma análise e melhorasse a sinalização horizontal e colocasse também as lombadas aqui, não é, Roberto? Exato, é porque o que está faltando para a gente aqui para ter mais segurança para a gente e para as crianças também é uma lombada aqui, certo? Aqui existe essa pintura estatigráfica que é a sinalização feita no solo. Precisa de um reforço nas placas horizontais, seriam os postes e ainda as lombadas para diminuir a velocidade daqueles motoristas mais apressadinhos em Araguaia.